Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes Arte Marcial. Conheça Adriano Tigre, mestre de Muay Thai, um esporte, luta tradicional na Tailândia. Também vamos falar com o Marcelo Michirica, um atleta que atravessou o Brasil e o mundo pedalando. E mais os destaques da semana e agenda esportiva. TV Esportes está começando. Muito bem, muito bem. Aqui no TV Esportes, além de acompanhar competições sediadas nas pistas, piscinas, quadras, gramados, ringues e tatames aqui do Estado, você pode conferir as últimas performances dos atletas gaúchos e brasileiros em competições nacionais e internacionais. E não faltou ouro, prata e bronze em competições de artes marciais individuais e por equipes no Brasil e mundo afora. Mundial de Karatê, Douglas Brosi conquistou seu terceiro título internacional da modalidade e o quinto pódio sábado passado em Dubai, Emirados Árabes Unidos. O cruzaldense de 35 anos superou na final o italiano Angelo Crescenzo, campeão da categoria até 60 quilos na edição anterior. Brosi mostrou estar recuperado da lesão que impediu sua classificação para os Jogos Olímpicos do Japão. Seu primeiro ouro mundial em 2010 foi arrematado em Belgrado, na Sérvia, e o segundo na cidade alemã de Bremen. Quatro anos depois. Antes, em 2008, o gaúcho radicado em Santa Catarina terminou com medalha de bronze no Mundial de Tóquio e prata em Paris 2021. E ali, ao lado de Cruz Alta e Juí, a terra natal do novo campeão brasileiro de kickboxing. E bronze em duas categorias do Mundial de Artes Marciais, disputado domingo no Rio de Janeiro. A primeira realizada no Brasil, a Bel Rodrigues Zimmermann, o urso negro, ficou com o bronze no Kickboxing Point Fight e no Low Kicks. Semana passada, em Novo Hamburgo, o gaúcho de 21 anos havia conquistado o cinturão da categoria Cruzador no Campeonato Brasileiro de Artes Marciais. Para competir pelo Mundial e se manter em solo carioca, o kickboxer ijuense organizou uma rifa para angarear fundos e chegou a vender doces nas ruas. A Bel é também o atual campeão sul-brasileiro de kickboxing modalidade K1. Copa do Brasil Interclubes de Judô. A equipe da Sujipa venceu o Instituto Reação do Rio de Janeiro por 4 a 13 e faturou a medalha de bronze sábado passado na principal competição por equipes mistas da modalidade no Brasil. Os pontos que garantiram a vitória e o pódio gaúcho em Pindamonhangaba, São Paulo, foram marcados pelo medalhista olímpico Daniel Carnin, da categoria 73 quilos, mais Thalita Libório e Jéssica Lima, duas vezes, de 70 e 57 quilos respectivamente. O título ficou com o Pinheiros, que bateu o Minas Tênis Clube por 4 a 0 na final. Nas semifinais, a equipe paulista eliminou a Sujipa, que terminou a primeira fase de forma invicta. Neste final de semana tem campeonato mundial de jiu-jitsu esportivo em São Paulo e quem confirmou participação no evento, logo mais, no ginásio Iberapuera, foram as irmãs Pitty Tiffany Goulart de Freitas, campeãs mundiais este mês em Abu Dhabi. Boa sorte aí para as gurias. A gente vai seguir falando de artes marciais em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Estão recebendo neste final de semana a visita do Grão Mestre Narong, um dos maiores nomes do Muay Thai mundial, que participa do Seminário Internacional da Modalidade e Curso de Arbitragem. A gente vai saber detalhes agora com o Mestre de Muay Thai, o Adriano Tigre. Boa tarde, Adriano. Seja bem-vindo. Obrigado pela gentileza com a gente aqui. Eu quero que tu comece já falando sobre o seminário, né? Fala um pouquinho quem é o Grão Mestre Narong, né? A participação dele, a importância desse seminário. Boa tarde. Satisfação estar aqui, junto com os amigos. Então, o Grão Mestre Narong, ele é o representante da América Latina, de duas grandes entidades tailandesas, a IMTF e a ITMA. E a IMTF é Federação Internacional de Muay Thai. Então, é uma federação, uma das mais antigas, que promove todos os anos, no mês de março, dentro do Festival Nakanonton, em Ayutthaya, Tailândia, o Campeonato Mundial, a qual ranqueia os atletas profissionais tailandeses e, principalmente, os brasileiros aí, né? Muito bem. Bom, o Maitai, o berço é Tailândia mesmo, né? É, o berço é Tailândia. As raízes é uma arte marcial tailandesa, é uma arte de cultura e é um esporte de combate tailandês. Conhecido como Antigo Sião, né? Foi onde tudo começou. Não só o Muay Thai, né? A gente tem também uma outra modalidade, que ela é muito significativa para os tailandeses, que é o Krabikabon, que é a arte marcial samurai tailandesa, que é os primórdios da nossa modalidade. E aí, ao passar dos anos, ela foi sofrendo algumas adequações e alterações para se tornar uma modalidade competitiva dentro de ringues. Então, hoje é um Muay Thai que todo o ocidental conhece. Muito bem. Bom, esse seminário que acontece em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, é um seminário para falar sobre o momento atual do Muay Thai no Brasil e América do Sul, América Latina, a arbitragem, sobre o que vai ser conversado nesse seminário, o que vai ser discutido. Então, o primeiro instante do evento vão ser abordadas técnicas de Muay Thai, autêntico Muay Thai, vão ser abordadas técnicas de cotovelos, joelhos, que são bastante comuns em competições na Tailândia. E a gente vai estar também dando esse curso de qualificação para os nossos instrutores e para os nossos filiados, que é ter uma boa formação e conhecimento também na arbitragem, que eu acho que ainda é muito carente aqui no Brasil. O pessoal acaba fazendo bastante eventos no Brasil, mas eles mesmos acabam criando as regras. E as regras já existem há bastante tempo. Então, nada melhor do que estar trazendo o grão-mestre Narong, que é um tailandês, é um doutor na arte marcial tailandesa, e um grão-mestre. Então, nada melhor do que trazer ele para estar nos passando esse conhecimento e estar nos favorecendo com esse curso, que é muito importante. Vai ser um final de semana de muito conhecimento, de muito aprendizado. O seminário vai acontecer em Novo Hamburgo, até porque a gente não conseguiu um local aqui. A gente gostaria muito de ter feito ali no SET, no Menino Deus, no Centro Esportivo do Estado. E a gente não conseguiu aí, em virtude da pandemia, as coisas estão retomando aí devagar. Mas a gente vai estar realizando em Novo Hamburgo. Muito bem. E como é que foi o teu contato com o Muay Thai? Tu tens uma vida dedicada ao Muay Thai, né? Então, a minha história nas artes marciais, eu treino artes marciais desde os oito anos de idade. Isso meio que veio comigo, assim, de berço. Meu pai sempre foi muito fã do Bruce Lee. Então, ele sempre me estimulou muito, até mesmo com revistas do Bruce Lee. Na hora de comer, assim, eu era uma criança meio complicada, como todo menino, né? Sempre fui muito hiperativo, então quase não gostava de comer nos horários certos, assim. Então, ele colocava aquela revista ali do meu lado. Olha só, assim, um jeito que quiser ser um bom lutador, você vai ter que acabar com esse prato de comida. Então, assim que começou, mais ou menos, a história, a minha história nas artes marciais. Disputei alguns campeonatos, né? Disputei campeonatos mundiais na Tailândia. Hoje, como técnico, eu tenho seis títulos no profissional, na Tailândia. E nos eventos, nesse evento que o Mestre Narong é o vice-presidente, dessas duas entidades que o Mestre Narong é o vice-presidente, que é a ITMA e a IMTS, a federação mais antiga do continente asiático. É a federação, na real, que nos dá esse respaldo para campeonatos mundiais, que oficializa esses campeonatos mundiais na Tailândia. Muito bem. Adriano Tigre, Mestre de Muay Thai, muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Grande abraço. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Abração, tchau, tchau. Valeu. Na luta contra o rebaixamento, o Grêmio folga na rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. O Tricolor volta aos gramados na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite, contra o São Paulo, na Arena. Mais futebol acompanhe no primeiro tempo da Agenda Esportiva. Equipe mais próxima do Z4, o Juventude, tem compromisso só na terça-feira contra o Bragantino, às 7 da noite, em Caxias. O time vem de um empate em 1 a 1, terça passada, contra o Atlético, em Goiás. Domingo, é dia de conferir Internacional e Santos, às 7 da noite, no Beira Rio. Os colorados buscam a vitória por uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América 2022. Na rodada anterior, quarta-feira, o Inter perdeu para o Fluminense, no Rio de Janeiro, e segue na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. E um empate ou vitória simples diante do São Paulo, neste domingo, 11 da manhã, no Morumbi, bastam para os juvenis colorados levantarem mais uma taça do Campeonato Brasileiro Sub-20. No jogo de ida das finais, fim de semana passado, o Inter recebeu os paulistas e aplicou 2 a 0. Segundona Gaúcha, neste domingo, 13h30 da tarde, direto de Frederico Westphalen, União Frederiquense e Guarani de Bagé, se enfrentam na grande final da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. O jogo terá transmissão da TVE para todo o país. As duas equipes se classificaram para a Série A no último final de semana. Bicampeão gaúcho em 1920 e 1938, o Alvi Rubro Bagéense retorna à elite do futebol estadual depois de 15 anos. Já o Leão da Colina, criado em 2010, jogou a primeira divisão somente em 2015. O duelo de ida na última quarta-feira em Bagé terminou empatado. Liga Nacional de Futsal A CBF Cascavel decide neste domingo, 11h da manhã, em Carlos Barbosa, o primeiro finalista da competição. Jogando em casa, a equipe paranaense venceu a primeira partida da semifinal por 4 a 2 segunda-feira passada. Quem passar, pega na final o vencedor de Magnus e Foz. Promovidos pela Associação Negra de Cultura, os Jogos de Confraternização 2021 homenageiam, neste sábado, no Parque Marinha do Brasil, os 50 anos do Dia da Consciência Negra e os 101 da Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense. Conhecida por Liga da Canela Preta, a instituição foi constituída em 1910 para congregar os times negros de futebol da cidade como reação ao segregacionismo da Liga Metropolitana, que 10 anos depois absorveu seus melhores jogadores. TV Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com muito mais. Não sai daí! Estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente fala de movimento. Estão abertas as inscrições para a etapa virtual do Circuito Sesc de Corridas. Para participar é só acessar o site da entidade e correr em casa. A renda será revertida em cestas básicas. E acelerando no asfalto ou subindo e descendo montanhas. Não faltou emoção este final de semana para quem gosta de velocidade em quatro ou duas rodas nas pistas, rodovias e picadas espalhadas pelo Estado. Alta velocidade, o retorno em peso do público após quase dois anos de arquibancadas vazias em razão da pandemia e temperaturas próximas aos 40 graus. Tudo isso marcou o retorno do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul ao calendário da Stock Car Pro Series no último final de semana. Duas corridas com os pilotos e máquinas mais rápidos do país definiram quem vai brigar pela taça na superfinal, a ser disputada dia 12 de dezembro em Interlagos, São Paulo. O vencedor da primeira prova, Thiago Camilo, e os dois primeiros colocados da segunda, Gabriel Casagrande e Daniel Serra, terminaram a 11ª etapa na ponta da tabela de pontuação e são os únicos que podem ser campeões da temporada 2021 na principal categoria do automobilismo brasileiro. Dos três, apenas Serra, tricampeão de 2017 a 2019, já possui esse título. Subindo a montanha, a primeira edição do evento reuniu mais de 40 carros e pilotos das categorias esporte, tunados e antigos na estrada São Jacó, em Sapiranga. Meta, completar em menor tempo o percurso de cerca de 4 quilômetros da base ao cume do morro da Ferra Brás. Destaque para os pilotos Tiel de Andrade e Carlos Jason de Andrade, o Né, e a equipe MC Tubarão. O evento foi uma promoção do Ivoti Auto Club com supervisão da Federação Gaúcha do Automobilismo e teve apoio da Prefeitura de Sapiranga. Ladeira abaixo, o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike Downhill, semana passada na pista do Spader em Carlos Barbosa, teve como destaque a caixense Laís Fleck e o paulista Gabriel Giovannini, ambos bicampeões consecutivos nas categorias Elite Feminino e Masculino. A competição, que reuniu os melhores pilotos da modalidade em diversas categorias, foi disputada em etapa única. Giovannini cravou o melhor tempo da pista, 1h46,756. A gaúcha da equipe da Bike e Companhia chegou em quarto lugar no Panamericano de Downhill, prova realizada no mês de setembro em Sapiranga, vencida por Gabriel Walter de Três Passos. O piloto da equipe Downtown Bikes chegou em primeiro na categoria Open. E se o Mountain Bike pode ser uma prova de alta velocidade, como no Downhill, esta modalidade ciclística serve também para provas de alta resistência. Imagina pedalar quase 10 mil quilômetros em meio ao gelo, a neve e o frio da Rússia. Proeza de um brasileiro, que há alguns anos completou em terceiro lugar a Trans-Siberian Extreme, prova ciclística por etapa mais longa do planeta. Estamos falando do meu xará, o Marcelo Florentino Soares, o Michirica, um dos grandes nomes da bicicleta brasileira. Boa tarde, Michirica, seja bem-vindo aqui ao TV Esportes e muito obrigado pela atenção conosco. Eu agradeço, Marcelo, e a TV Esportes aí por essa entrevista aí maravilhosa. Como é que nasceu essa paixão pelo ciclismo? Quantos anos de estrada, quantas maratonas? Conta um pouquinho dessa tua história aí, quando começou? Aqui perto, menos de um quilômetro de casa, tinha a antiga fábrica da Calói. Então, ali eu ficava vendo os caminhões saindo para todo o Brasil para entregar as bikes. E aí, lá dentro da fábrica, descobri uma pistinha de biciclose, né? Mas eu não tinha bicicleta ainda. Aí eu falei, um dia que eu tive uma bicicletinha, nem sabia andar, mas eu gostava de ficar ali andando na redondeira da Calói, vendo se eu conseguia ver alguma bicicleta. Mas você não conseguia ver fabricando, nada. Eu tinha esperança, né? Só via caminhão lá saindo com as bicicletas. Aí, um dia, eu consegui uma bicicletinha velhinha. E aí, realizei o sonho de andar lá na piscina da Calói, lá por volta de uns oito, nove anos, né? Muito bem. Quantas maratonas, né? Quantas trilhas, ultramaratonas, o que tu destaca aí desses trajetos pelo mundo por bicicleta, Vixirica? Ah, eu passei por várias etapas no ciclismo, né? Igual eu falei, meu sonho era andar lá na piscina de biciclose, né? Que tinha muitas provas antigamente de biciclose, né? Mas não cheguei a competir no biciclose. E, anos mais tarde, consegui uma mountain bike e eu comecei a praticar o mountain bike, né? Assim, na época lá de 89, na década de 90. Então, fui para competir no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, provas meio que de maratona mais longas. E aí, um pouquinho mais tarde, né? Eu ingressei no ciclismo e, depois disso, descobri provas de longas distâncias, né? Provas tipo o Aldax. Aí, depois, descobri que tinha um recorde no Brasil, né? De tempo aí. Escrevi aí para atravessar o Brasil aí. Aí, em 2015, atravessei o Brasil. Foi a ultramaratona aí da minha vida, né? Aí, atravessei o Brasil lá em 57 dias e bati o recorde. O primeiro recorde aí do George Silver, que era um militar recorde que atravessou o Brasil lá do Monte Caburaí, lá em Roraima, até o Chuí, aí, Fronteira-Coruguaia. Muito bem. Bom, mas isso no Brasil, né? Atravessando o Brasil de bicicleta, mas no mundo também, né? Qual foi o desafio mais recente aí? Qual a prova mais recente que tu competiste aí no mundo? Agora, em 2021. Essa... Aqui no nosso país, nosso Brasil, maravilhoso, a gente tem a prova maior do planeta, que é essa aí que a gente atravessou o Brasil, né? O desafio Monte Caburaí. É mais de 10 mil quilômetros. Aí, eu fui para a Rússia lá, né? E competi numa prova de 9 mil, 280, e também nos Estados Unidos tem uma outra, que é o Race Across América, né? Que é 5 mil. E a última que eu competi aqui no Brasil, né? Uma prova que acontece no mundo inteiro. São etapas em diversos países do mundo, França, Turquia, Chile. Então, teve uma etapa aqui no Brasil, que foi o Bike Man Brasil, né? Que foi há uns quatro... Quase umas três semanas atrás, foi o Bike Man Brasil, uma prova de mil... Mais de mil quilômetros, né? E você tinha até cinco dias para o término da prova. Então, essa prova é que eu participei. Como é que se prepara? Como é o teu preparo em relação... Por exemplo, no Brasil tem essa questão, né? Frio, calor em alguns estados e até mesmo em provas ao redor do mundo. Como é o teu preparo para essas grandes maratonas de bicicleta? Então, o preparo é o ano inteiro se preparando para uma prova, né? Uma maratona dessa, né? Um ultracipris. Então, se preparar sempre. É o ano inteiro de treinamento mesmo. Praticamente, não tem descanso assim para essas provas. E o que dá para destacar justamente desse preparo? A questão alimentação, é a questão física, o mental, é tudo junto? O que dá para falar dessas questões? É, você vai dividindo isso daí, né? Você tem que ter uma apatia para cada situação dessa. Então, você tem que se preparar mentalmente, preparar financeiramente, preparar também com a sua alimentação, né? E preparar o corpo, né? O tempo todo aí para essa prova. Então, é meio que dividido. Então, o ultraciclismo é tudo ao mesmo tempo. Então, a própria prova é muito extrema. Então, você tem um plano de corrida, daqui a pouco, em dois quilômetros, muda totalmente ali. Então, você tem que ter uma cabeça forte aí para continuar nesse tipo de prova, que é o ultraciclismo. Sim. E a questão de equipe, treinamento? Há um treinador junto contigo? E a equipe de apoio? Sim. A gente tem o preparador físico, né? O Humberto, o Graçando da Top, Elite Top Team, né? E temos também a Débora, né? Que cumpre a minha equipe, praticamente, né? Daqui do Brasil para a gente enfrentar essas provas de ultramaratona. Muito bem. Marcelo Florentino Soares, Michirica. Marcelo Michirica. Olha, prazer aí te conhecer. Te agradece aí. Portas abertas, sempre aqui no TVS Portas, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço aí a TVS Portas e você, Marcelo, aí por dar essa força aí no esporte. Continuar aí, né? Falando aí do nosso esporte, o ciclismo. E também os outros esportes, né? Mas ajudar aí a divulgar mais esse esporte que é maravilhoso aí. E clai saúde a todos aí. E quero agradecer a todos os meus patrocinadores aí, que me ajudam aí nessa jornada no ciclismo. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. E nós seguimos pedalando aqui no TVS Portas. Apresentações de Bike Speed e Downhill encerram neste domingo, em três passos, a primeira edição do Cicloland Festival de Ciclismo, que acontece desde sexta-feira no Parque de Exposições da FECAP. Daqui a pouco, à 1h30 da tarde, tem sessão de treinos de Downhill no Lajeado Molina. E às 3h da tarde, prova de mountain bike. No domingo, 8h da manhã, começa a competição de Bike Speed. E a partir da 1h30 da tarde, a largada do Downhill. Mais ciclismo e outros esportes, é só se ligar no segundo tempo da agenda. Cicloturismo. Projeto que visa aproximar a comunidade das belezas naturais do Rio Grande do Sul por meio de passeios e trilhas. O Partiu Natureza, do Sesc, promove neste domingo a primeira edição do Pedal Vila Lângaro. Os ciclistas podem optar por três percursos. O Light, com 11 quilômetros, o Sport, com 22 quilômetros e o Pro, com 42. A largada está marcada para as 8h da manhã, no ginásio poliesportivo Arsênio Ângelo Biazotto, mesmo local da chegada. Nadando pelos cartões postais, o projeto que une esporte, turismo e conscientização ecológica com atividades de águas abertas, promoveu na noite do último sábado o desafio a Nado Noturno, Ilha das Pedras. O evento reuniu 18 nadadores nas águas do Guaíba, em Belém Novo, com largada em frente à Praça José Comunal. A prova teve percurso superior a 3 quilômetros, ida e volta. Provas de 200 metros medley, 50 metros livre, 100 metros borboleta e 4 por 100 metros encerram neste sábado o Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação, Troféu Carlos Campos Sobrinho 2021. A competição, nas sede Moinhos de Vento do Grêmio Náutico União, reuniu desde a última terça-feira mais de 580 atletas de 16 e 17 anos, representando 110 clubes de todas as regiões do país. Entre eles, nomes em destaques no Campeonato Sul-Americano Juvenil, disputado no início do mês em Lima, no Peru. O Campeonato Brasileiro será uma das seletivas para os Jogos Sul-Americanos da Juventude a serem realizados em 2022, na cidade de Rosário, na Argentina. O Skate Parque Municipal Lauro Campos de Moraes, situado no Parque do Imigrante, em Sapiranga, cedia neste sábado e domingo as seletivas gaúcha e catarinense do Skate Street AM Contest 2021. A competição, promovida pela Federação Gaúcha de Skate em parceria com a Prefeitura de Sapiranga, classificará os três primeiros colocados de cada estado em cada categoria para a final do Brasileiro da Modalidade, que acontece na Bahia, em dezembro. Destaque para as presenças do atual campeão sul-brasileiro do Street Skate AM, Igor Picolino, e o bicampeão brasileiro do Skate Street Open, João Lucas Alves. Beat Tênis. Até domingo, Porto Alegre estará sediando pelo segundo ano consecutivo a Sul Special Cup, etapa válida pelo Circuito Mundial da Modalidade. Desde a última sexta-feira, as quadras do ITS Sports reúnem alguns dos principais atletas mundiais com destaque para o espanhol Antony Ramos, número 4 do ranking mundial, e o catarinense André Baran, o número 7, dupla favorita ao título. Campeão da edição anterior ao lado do carioca Vinícius Font, ex-número 1 do mundo, Baran formou dupla com Gustavo Kirten no Brasil Open 2008, competição que marcou a despedida de Guga das Quadras. No circuito feminino, as favoritas são Marcela Vitta e Vitória Marquezine, campeãs da Sul Special Cup 2020. A dupla do Paraná vem embalada pela conquista em outubro do Sand Series de Brasília, em que venceram na final a melhor dupla do mundo, as italianas Giulia Gasparri e Nini Valentini. E esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final, mais esporte aqui na TVE. Você acompanha neste sábado, 6 da tarde, com a Sueve Passo Fundo, direto de Venan Suárez pelo Campeonato Gaúcho de Futsal. No domingo, 13h30 da tarde, tem decisão em Frederico Westphalen. União Frederiquense e Guarani Bagé decidem em Frederico Westphalen, o título da divisão de acesso do gauchão. A gente volta no próximo sábado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho